Viaje comigo para a Alemanha, saída 17 de outubro, faça um pequeno cruzeiro pelo Reno e também a rota dos mais belos castelos da Alemanha. Informações de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11-3257-9511. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, este é o programa Encontro com Cristo, que todos os dias traz para você Uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, para que você possa descobrir Deus quer que você viva feliz. Sim, meu querido e minha querida, neste momento levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Esta é a semana do amor ao programa Encontro com Cristo. Ele é importante para você, tem ajudado você, então ajude-o a mantê-lo no ar com quanto você puder. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0-11-4667-4353 ou entre no nosso site do lado direito em Faça a Sua Doação. Santo Agostinho nos diz, milagres não são contrários à natureza, apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você quer ver milagres acontecendo em sua vida? É claro que a resposta é afirmativa. Porém, se de um lado os milagres estão à nossa disposição, por outro, eles acontecem somente na vida de algumas pessoas. Por quê? A primeira dificuldade está em nossa mente. Cremos no poder de Deus, mas nem sempre damos o passo na direção que Ele nos aponta. Se queremos receber os favores de Deus, temos que crer que Ele cumprirá o que promete na sua palavra. A nossa parte é colocar a fé em ação. E então veremos a manifestação do poder de Deus. Este foi o desafio de Deus a Josué, na conquista da terra prometida. Humanamente, Josué jamais seria capaz de conquistar a terra prometida. Quantas vezes você olhou para as suas fraquezas, dificuldades de toda a ordem, e disse, não posso, não consigo. Quem sabe Josué tenha sido tentado a pensar também deste modo. Mas foi firme e corajoso, e assim conduziu o povo para a vitória. As águas do rio Jordão se abriram, as muralhas de Jericó caíram, a terra prometida foi conquistada. Aquilo que parecia impossível aconteceu. E o motivo? Josué acreditou e agiu segundo a promessa de Deus em Josué 1.9. Ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, para onde fores. Guarde esta palavra no seu coração, faça dela a luz para este dia, e você, como Josué, conquistará também hoje a benção de Deus. No final do programa, eu vou orar por você. Fique comigo. Dia 11 de setembro, venha com a sua família, organize a sua caravana. 30 anos do programa Encontro com Cristo. 30 anos de benção. Durante 30 anos, através do programa Encontro com Cristo, com a Bíblia na mão, eu preguei. Eu sou o que Deus diz e eu tenho aquilo que Ele promete. Tenho a certeza que você tem recebido bençãos. Dia 11 de setembro, nós estaremos celebrando 30 anos de programa Encontro com Cristo, e nós estaremos neste lugar novo. O grande ginásio coberto de Itapecerica da Serra, para mais de 10 mil pessoas. E por isso, vá formando a sua caravana. Teremos a presença de Tony Alisson e Pedro Siqueira. E você é o convidado principal. Você que vem pela Anhanguera, Anchieta, Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares, venha pelo Rodoanel Mário Covas e continue pela BR-116, Ressis Bittencourt, seguindo as placas Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, você terá todas as indicações. Em um mundo cheio de guerras, violência, drogas, desentendimentos, a solução é anunciar Jesus. Esta é a missão do programa Encontro com Cristo. Ajude-nos a mantê-lo no ar. Vamos construir um mundo melhor. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre em nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em faça a sua doação. Obrigado. Faça parte desta família. Associe-se. Ligue 011 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em faça a sua doação. A bênção da água, diante do Sacrário, com Nossa Senhora. Neste momento, não exista tristeza em seu coração, porque a partir de agora, a alegria do Senhor será a sua força. Estamos diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, colocando todos os seus pedidos de oração. Hoje, vamos pedir a bênção da cura. Coloque as mãos no peito e creia. Jesus já está tocando em sua vida. Oremos, Jesus misericordioso, que tuas mãos estejam agora estendidas para curar os doentes. Toca também em todos os que sofrem, para que sejam consolados e aliviados. E liberta todos os oprimidos da força do mal. Dá a todos a paz espiritual, a alegria do coração, a saúde do corpo e a vitória diante da vida. Amém. E agora, entremos com confiança, na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus é muito bom, porque está dando a nós o privilégio de estarmos aqui junto à fonte de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, para pedir a benção da água, e pedir que ela traga a cura para todas as nossas enfermidades. Deus maravilhoso, Deus bendito, eu quero pedir a benção desta água, em nome de Jesus, para que todos os enfermos que dela beberem, possam receber a saúde que estão necessitando, e se existir alguma manifestação do mal, que possa também se levantar, para trazer a Tua proteção e a Tua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com fé, beba comigo esta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! Quem já não precisou de uma oração de cura e libertação? E é pensando em você, que eu organizei o livro, Orações de Cura e Libertação, um livro simples, prático, que vai ajudar você, a experimentar as bençãos de Deus. Mais de 500 mil pessoas já estão usando este livro, que você encontra nas melhores livrarias católicas, perto de você, ou também de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353, ou em nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Adquirindo os livros do Padre Alberto, você está ajudando a nossa obra. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, e Divina Misericórdia, de Itapecerica da Serra, apresentou... Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Vem louvar o Senhor!